O Corpo de Bombeiros combateu este incêndio em vegetação por volta das 21 horas desta segunda-feira no bairro Pinheirinho, em Pato Branco. As chamas logo tomaram conta deste terreno baldio, localizado na rua Vieira da Costa. O sinistro preocupava por estar próximo de residências. Felizmente, o fogo foi extinto e nenhum dano ao patrimônio foi registrado. Não se sabe de que maneira que o incêndio teria iniciado.